Música Fala rapaziada beleza Wolf aqui e sejam bem vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje temos aqui nosso segundo episódio de uma série de Pequeninos E hoje eu trouxe uma pessoa aqui pra gravar comigo, oi Luiz Fala mesmo, fala mesmo, colhei Que que é essa casa Luiz? É a casa de ouvis Você ta me chamando pra morar com você indietamente? É É? É É? Então esse daqui é meu quarto tá? Sai do meu quarto Esse daqui é meu quarto Tá bom Se tu faz tanta questão né Ô lobão, eu quero te dar umas coisas O que? Deixa eu ver Ô Luiz ta forte, ele tem um monte de coisinha Pega aqui ó Pega aqui ó Isso aqui é pra você Isso aqui é pra você Aqui E Ó, eu quero te dar uma coisa Luiz Dá pra mim Como é que você tem diamante? Eu achei no primeiro episódio Ah mano, deixa eu te dar uma coisa então Pega ai ó Ah então vai ser um Ah mano, como você tem uma sonorada? Eu matei umas vacas, umas amigas do moço Eu quero te dar uma coisa Olha aqui, olha aqui Eu tenho que te apresentar uma pessoa O que? Não é a mimosa É a mimosa Você ligar que ela vai morrer ao longo da série né? Não E se alguém mata ela? Eu mato quem matou ela Ei Luiz galera, já começou a fazer nossos planos Que a gente vai começar a trollar as pessoas também, Luiz É trollar quem? Quem vai trollar o que? Você acha? Você acha? Nós? Nós Luiz, já tenho minha casa Cadê? Aqui atrás Aonde? Colou? Coli Mas Luiz, você vai morar aqui mesmo? Tipo aqui vai ser a sua casa É, aqui vai ser a nossa casa Só que ó Aqui não, aqui é só provisório por enquanto A nossa casa mesmo ela vai ser ali ó Aqui assim ó Aqui em cima? Não, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Ela vai ser aqui dentro dessa parede aqui ó Que parede feio? Feio não, feio só pros mais íntimos Nesse lugarzinho aqui ó Eu vou fazer aquelas portas do carpinter E a gente vai fazer um formigueiro aqui dentro Isso aqui vai ser o formigueiro dos trollzinhos Formigueiro dos trollzinhos É sério feio, tá tirando E meu, o que você já viu a casa de alguém aqui perto? Tem alguma casa aqui perto? Cara, eu não sei Eu tô bem longinho Falar a verdade pra ti mano Sério? Sim, é que eu tava procurando um bioma bonito pra construir a casa né Porque no mínimo tem que ter uma casa num lugar bonito né Não deu muito certo né O que foi? Eu supero um dia Ô como eu faço a espadinha grande? Eu quero também Se você quer uma espadinha grande essa daqui é Eu quero É? Quero Tem que fazer uma gigante cobostone É aquela da... a do pelados? É aquela mesmo Ai travou Antes de pegar na tua light Era pra te ter pego no começo do negócio Mas ok Ah, eles esqueceram de mim galera Boa Boa Tu tá no hit mode seu safado Ah, tu? Ai não Calma Recipe Tá, tá Tá Como que eu exclui isso daqui Luiz? Dá pra mim que eu jogo fora Tó Olha o tamanho dessa pedra mano Olha o tamanho Joga fora aí Joga fora aí Joga fora Será que eu podia fazer a festa? Hã? Nada Ali, tô Joguei ali, tá Deixa eu ver como que faz essa espada Eu quero fazer uma espadinha gigante também A não dá Tem que ir lá pro... 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 Pro The Forest Agora sei se você mostrou Se era pra ter pego antes Você mostrou Ah, mano Sei que mostrou Ah, mano Só eu que não vou ter a espadinha? É Só eu que não vou ter a espadinha grande? É Ah, mano Você queria ter a espadinha grande? Ah, eu queria Mas tá, eu vou começar a fazer minha casinha Luiz Você vai ajudar aqui a aumentar a casinha? Quer fazer pro lado, cê acha? É, faz pro ladinho. Quando eu sou horrível, vim construir. Anoto, que que tu é bom é a mais fácil pergunta. Ô, cê me respeita. Eu vou fazer meu quartinho aqui, eu tô morando de favor aqui. Tô morando de favor aqui. Paga o aluguel aí, vai. Tô pagando o aluguel. Tem uma forma... Tem hora spawn, na verdade. Não! Ah, sim. Sabe uma casa que eu quero zoar? A do português. A do português vai ser o foco. A do português vai ser a primeira, é do dedo. Não, a do dedo vai ser a segunda. A segunda? É. Mano, eu vi uma casinha lá perto do spawn, velho. Tipo, é um bloquinho só o cara fez, mano. Fofinho! Ficou legal, mano. Porque, tipo, nós é só o tamanho de um bloquinho mesmo. Não vai ficar bonitinho isso aqui, Luiz. Ah, mano, tá ficando escuro, acho que a gente vai ter que dormir. Junto? Não. Porque a gente dorme junto e acorda separado. Tem lã? Tem. Vou fazer uma caminha por cê. Por que sua cama tá no chão, mano? Porque eu gosto de dormir no chão. É friozinho, geladinho, gostosinho. Não é se tiver frio. Vai, bodeia aí, bodeia aí. Não, não. Calma, calma, calma. O que foi? Deita ele, deita ele. Não. Vai logo. Dorme logo. Sarra novinha no grau. Sarra novinha no grau. Eu vou ficar aqui pra sempre também. Sarra novinha no grau. Ah, tá bom. Eu vou levantar. É a caminha. Eu vou colocar minha cama num lugar legal. Cuidado, lugar legal. Ah, não dá pra colocar ali em cima. Ah, eu vou dormir aqui do ladinho mesmo. Vou fazer até umas tochas aqui porque tá escuro aqui. Aí, boa. Por que tu vai dormir aí? Por que eu quero dormir aqui? Você não vai dormir comigo? Não. Deita aí então. Já deitei. Sarra novinha no ar. Bote. Péssimo. Sai, Luiz. Sarra novinha no ar. Oi. Olá, Marilene. Olá. Deita logo. Põe no bote. Eu vou deitar ali fora. Ali fora. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Eu vou fazer uma coisa. O quê? Eu vou fazer uma coisa. Sai daqui. Oi. Oi. Se tu quebrar... Eu não tenho mais vidro ou vida da mãe. Vai. Deita logo. Vai. Sarra novinha no ar. Mano, se eu receber um sarra novinha no ar, eu vou ficar muito... Acabou. Eu ia fazer, mas não deu tempo. Vamos começar a construir essa casa. Vai. 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 Um, dois. Um, dois. Um, dois. Oi? O bom no modpack aqui, porque ele tem aquele mod que se tu quebra a basezinha de baixo da árvore, ela quebra todo o resto. A gente consegue madeira muito fácil. Sério? Deixa eu fazer isso. Tá... Parece que... Dá uns beijos no vó. Aquela vaca tá me olhando, Luiz. Ah, Luiz! Sabe o que tu fez antes comigo? Ah, mano, eu não tava gravando, mano. Seu vingativo. Eu não, ancoroso, jamais. Oh, que botudo. Mas beleza. Luiz, eu queria ver a casa da galera. Queria ver onde é. Já explorou ali? Já, já, já. Mas ali é perigoso. Os caras batem, os caras batem, os caras batem. É perigoso? É perigoso igual o Resident Evil. Quero ver, quero dar uma olhadinha. Eles vão te bater. Luiz, Luiz! Eu avisei, meu bem, eu te avisei. Tanananana. Mas eles são muito fortes, velho. Você sabia que eu era assim? Paixão de uma noite que logo tem fim. Eles são muito fortes, Luiz. Tu batou o reponte? Aham, eu dormi ali. Nossa, a gente vai ter que minerar muito pra ficar forte pra enfrentar esses caras, velho. Meu Deus. Ô, Luiz, essas armaduras de heróis, dá pra fazer ou não? Dá, 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 dá. Só as novas acho que não dá pra fazer, né? Sim. Dá beijinho nas meninas. Dá, dá, dá. Não dá não, Luiz? Não dá não? Não. Mas não vai pegar elas? Não sei. Ué. Será que nenhuma dá, velho? Eu acho que elas nascem em baúzinho, tá ligado? Que é esse baú adatório. Será que eu vou ser o Homem-Aranha, né? Eu vou ser o Homem-Aranha. Eu vou ser o Homem-Aranha. Mas, beleza, Luiz. Então, eu vou morar aqui com você. Eu vou fazer minha casinha. No próximo episódio, eu vou fazer meu lugarzinho aqui. Eu vou pagar o aluguel aqui pro Luiz, galerinha. E vai ficar bem bonitinho. E, meu, você sabe onde que é a casa da galera, mano? Comenta aí embaixo que, Luiz, vamos começar a dar uma zoadinha, Luiz, que não tem graça, né? Aquela pesadinha de leve, né? Não, o português vai ser o primeiro. Hã? Se bem que o português nem deve ter casa, né, velho? É, é o português, né? Ai, meu Deus do céu. Mas, beleza, galera. Bom, se a gente quer sair e continue. Deixa aquele like favorito aí embaixo. E é isso aí. O canalzinho do Luiz tá aí na descrição. Se inscreve lá. Ele tá fazendo pequenos também. Eu vou morar junto com ele. A gente vai fazer a casinha de Uouiz. E por que você não faz uma papa pra quebrar isso? Porque eu gosto de brincar com a areia na mão. O que uma pá diz pra outra, Luiz? Não sei, o quê? Paz no mundo. Sabe o que é a pá diz pra outra pá? O quê? Opa. Mas então é isso. Galera, eu vou fazer na casinha. Não vou gravar fazendo isso porque é chato. Mas depois vocês vão ver no próximo episódio, tá bom? Então é isso aí. Beijinho pra vocês. Tchau, Luiz. Tchau. Tchau, Luiz. 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 Obrigado.